Música 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 Elisângela Aparecida do Santos Vem entrando aí, tá na tela pra vocês Passando pela checagem de equipe Fight One Pense que tá com todos os equipamentos necessários Se tá tudo certinho Pra poder entrar no cage Ela que tem 40 anos Ela que representa a CT Elite E vem pra mais uma luta de kickbox Música 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 Tá na tela aí pra vocês Júlia Tota de 24 anos Que representa A equipe Avalanche Team Avalanche Team que tá com mais uma atleta aí Já foram, se eu não me engano Três, quatro atletas Essa luta promete Música Júlia Tota entrando no cage Júlia Tota entrando no cage Já vai encontrando sua área ali Avalanche Team que tá com mais uma atleta aí São três altos Chegando as tribunas No descanso Avalanche Team que tá com Juna aí Música A torcida local Tá bem dividida Vamos ver quem vai sair Vencedora desse combate Porque nós temos Jada Como Árbitra central As duas já começam Uma trocação flanca Vem com tudo Ele Ele vem partindo pra cima Vem deixando cruzado Mas acaba engolindo dois Jabs direto Dá a Tota A Tota vem com tudo As duas Vem na frenética É soco rodado É chute É Jabs direto Tá cruzado Agora Já toma um pouco mais de distância Dá um pouco de respirada Vem Jabs Vem com direto A Tota Ele responde na mesma moeda Vem deixando cruzado Seja de esquerda Seja de direita A Tota tenta agora um chute Mas vem frenético agora Nesse luta As duas lutadoras Luta lutadoras Vem com tudo Da mesma forma que a torcida está As duas torcidas Bem movimentadas As duas não param Não param mesmo A Tota agora Dá uma recuada Dá uma respirada Deixa o jab Jab direto Ele vem cortando a distância Ela que tem envergadura menor Vem pra cima Vem deixando agora Um overhand de direita Mas o overhand de direita Não pega Agora pegou Vem com tudo Ele vem partindo pra cima Ele Deve Direto agora Sensacional As duas partem pra cima Júlia Tota sentiu O golpe sentiu Tota tá ali na grade Tenta sair Mas tá difícil Júlia Tota Tenta manter a calma A árbitra central Pede espaço Que as duas As duas As duas estavam Muito grudadas ali na grade Já estavam meio que no clinch A mais tempo A mão da Haile parece que pegou A Tota deu uma certa desequilibrada Mais uma vez Lembrando que na regra do K1 É permitido só apenas um golpe No clinch Então Rolou o segundo golpe A árbitra central vai lá Interrompe E o combate volta Ao centro do queijo Pra continuar 10 segundos finais Vamos ver se vai manter Esse mesmo ritmo Até o final Júlia Tota Um pouco melhor agora Acertou os melhores golpes Vem acertando Um overhand de direita Da Eli Que acerta um cheiro Fim do primeiro round Dois minutos Já se passaram Agora as duas atletas Terão um minuto de descanso Pra receber as instruções Dos corners Pra tentar executar No segundo round E vamos para o segundo round Elisângela Aparecida Júlia Tota Primeiro round Pra lá de Freenex Um jab Bom direto da Tota Entrou Mas Elisângela Vem pra cima Vem ser meio desenhado Vem partido Vem chucando Vem chucando O overhand O overhand entrou Júlia Tota Já engoliu dois overhands Tenta manter a distância No jab direto Mas Elisângela Vem pra cima Com tudo Tem que tomar cuidado Ali que deu Quase uma leve segurada A Eli vem golpeando Potência máxima A cada golpe Vem aumentando o ritmo Sem parar Sensacional Mas tem que tomar cuidado Que entra às vezes Um pouco Sem técnica Acaba entrando Com a guarda um pouco baixa Então pode entrar Uma mão da Júlia A Júlia Deixou o direto agora No rosto Veio ali Manteve um pouco A distância Respirou Vem chutando Júlia Tota Vem encontrando A calma Mantendo a tranquilidade Deixando o jab direto Enquanto Elisângela Vem um pouco mais agressiva Vem deixando mais overhand Enfim Sensacional Dois golpes de encontro As duas respondendo Na mesma moeda Vai pra grade Júlia Tota Acabou engolindo Dois bons golpes Árbitro central Interrompe As duas respiram Parece que ele Deu uma leve cansada Agora A Júlia Tota Mantenha a tranquilidade Mantenha a distância Vem chutando Vem deixando Os melhores golpes Júlia Tota Manteve a tranquilidade Vem deixando o jab direto Elis deixa o chute Deixa o overhand De direito agora O overhand Pega um pouco na guarda Mais um overhand Passa no vazio Mais dois Pega na sequência Faz uma blitz na grade A árbitro central Avisa mais uma vez Agarrou É só um golpe Dez segundos Finais Vamos ver se as duas Aumentam o ritmo Vão com tudo Bom direto agora Da Eli A Júlia Tota Acabou engolindo Dois bons golpes Nessa reta final Vamos ver o que esse round Hoje reserva Fim de round Esquim de segundo round Elisângela Aparecida Júlia Tota Último Um minuto de intervalo Para as duas Porque o round final Já está chegando Para elas Vamos para O round final Vamos ver o que esse round Nos promete E vamos para o round final Dois minutos Para as duas Atletas Tentarem garantir Um round Agora vem com Pelo Tenso em geral Ele vem com tudo Já deu a blitz Já deixou De zero direto Vem cruzando Vem deixando Uppercut Vem deixando Overhand Vem deixando tudo Júlia Tota Manteu um pouco Mais a tranquilidade Vem golpeando Um pouco mais Tranquilo Júlia Tota Segurando um pouco Mais Recuando um pouco Ele vem bastindo Para cima Deixa um bom Overhand Agora vem com tudo Para cima E Júlia Tota Movimenta De forma circular Tentando sair Da frente Da blitz Da Eli Vem chutando Um pouco mais Agora As duas se encontram Entrou o golpe Da gola na Júlia A Eli vem com tudo Vem para cima Vem para a blitz As duas Encurtam a distância E o clima Aumenta Entre as duas A torcida local Gritando Eli Enquanto a outra parte Da torcida Grilha Olheu Olheu Tota 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 Parece que o pau Vai cantar agora Nessa reta final Já estamos encaminhando Para os últimos 30 segundos Do round As duas vão apertando Um pouco Eli Vem deixando Tudo Ele aparentemente Está cansada Mas mesmo assim Vai no coração Vem deixando tudo De si Nessa reta final Bom Overhand De direita Da Eli Eli Deu agora Tem um tight hip Na altura Do abdômen Segura o pé Conseguiu desequilibrar Um pouco Com a Tota 10 segundos Finais Vamos ver O que nos reserva Nesses 10 segundos Finais Será que vai Vamos ao nocaute Vai vamos ao nocaute Bem agora Eli Partindo para cima Ele deixa Uma boa sequência Tota vem também Na mesma moeda Fim de luta Fim de round Agora É com os juízes Vamos esperar Agora Juntar as papeletas Dos árbitros laterais E os laterais Da Fight Run Para ver quem saiu Vencedora no combate Eli Ou Júlia Tota Excelente luta Elisângela Aparecida Que representou A CT Elite Encontra a Júlia Tota Representou A equipe Avalanche Team Mais um bom combate De kickbox E agora Para frente Só teremos Mais duas lutas De kickbox Para encerrar A parte de K1 E depois Teremos As lutas De Muay Thai E aí Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Decisão dos juízes, decisão unânime dos juízes, excelente combate da Elisângela, mas também uma bela performance da Julia Tota, agora as duas estão recebendo a medalha e os presentes da Max Moosley.